Música 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 Escutou isso? Elas chegaram Música Mano, elas são as novas moradoras? Elas mesmo Música Vem, pode vir Vem pra cá, vem você também pra cá Música Gente, agora é oficial A Rikele e a Alice São as novas moradoras Da Mansão Bert 2.0 E o canal delas que se chama As Marias já está criado Primeiro link na descrição E você ter que se inscrever agora Nesse momento, porque quando elas chegarem A 100 mil inscritos, elas vão sortear 10 fãs também Pra vir conhecer a Mansão Bert Exatamente, olha que legal Gente, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite Vai rolar a nossa live De inauguração do nosso canal Exatamente, então ó Tem que estar todo mundo seguindo a gente nas redes sociais Nosso Instagram, tá tudo passando aí na tela Pra vocês, e a live de inauguração Vai ser no canal Irmãos Bert Exatamente Terça-feira, às 7 horas da noite Não percam, ativam o sininho Lembrete, despertador, tudo aí Certo? Esperamos lá, hein E não se esquece de se inscrever no canal delas Que já está criado, está no meu link na descrição As Marias, não esqueçam Uma 100 mil pra vocês virem pra cá conhecer É isso aí, se inscreve lá Beijo Rapaziada, olha o que o invasor acabou de deixar Na moto que a gente está deixando aqui na sala Olá, Bruno Bert Você que ama uma trollagem Gostou da última que eu preparei pra você? Não só invade sua casa Mas também toda sua rede de internet E agora que viu Que não consegue me pegar Contatou um detetive Deu risada de você Agora a casa dele vai cair Saiba que ele será mais um Que vou enganar Não, porque você foi lá Hoje irei te visitar O invasor Não, como é que é ler só essa parte normalmente? Viu que não consegue me pegar Contatou um detetive Não vou nem ler detetive Como que você vai trabalhar pra mim? Comenta aí Contrato ou não contrato esse cara? Não é, mano Porque a letra do invasor é feia A gente tem que concentrar agora Rapaziada, muita gente comentou Pra gente fazer uma armadilha Tipo, como a gente tá em três pessoas Agora eu tenho o detetive E o meu detetive aqui Tem o Claudinho Vamos fazer a armadilha Onde a gente, tipo, cerca ele Todo mundo tá pedindo pra ele cercar ele Porque, mano Quanto mais pessoas Mais fácil a gente pegar o invasor Não importa o que ele faça Se ele pule pra lá Se ele pule pra cá Quanto mais pessoas Mais fácil de pegar ele Então vamos fazer um cercado com ele Vamos fazer essa armadilha É, rapaziada Vamos colocar a câmera na cabeça Lembrando que a gente já eliminou duas pessoas, né? Já Felipe e o Vin Certo? Certo A gente tem que eliminar mais alguém Muita gente tá achando que é meu irmão Muita gente tá achando que é meu irmão Muita gente tá achando que é meu irmão Recordando porque na última carta O invasor disse que ele não é uma criança É, a gente riscou os dois Porque o invasor é um adulto Então, rapaziada Vou colocar a câmera na cabeça agora Esperar pra ver se ele aparece A qualquer momento A gente vai armar algum plano Pra gente cercar ele por aqui Tipo, um de lá Um daqui Um daqui Porque senão ele vai tentar fugir E aqui, tipo, como é um ambiente mais fechado É mais difícil, né? O que você acha do plano? Eu acho que na verdade Se ele estiver lá em cima É bom você tocando E aí pra baixo Então eu vou pra aqui O caldinho fica ali O caldinho, você pula nele Eu vou esmagar ele Hoje ele vai virar salsicha As portas do animais Tem que estar fechadas Porque se ele descer pra lá Ele não passa E dali Caldinho, pelo amor de Deus Você vai ver o que eu vou fazer com ele Hoje ele não passa Isso é miserável Se joga em cima dele Eu vou jogar ele vai virar papel Passa por cima Então vamos lá Vamos colocar a câmera na cabeça Em marcha Hora do plano O que que preparamos pra essa tarde Então, Bastroids O cara só fica moscando Como que ele quer ser Como que ele quer ser um detetive Assim, gente Se ele só mosca Ó, vamos fazer o Vamos fazer o plano, então Agora é sério Não, agora é falando sério Quando vocês estiverem aqui Quando vocês estiverem aqui Fica um dali E um daqui E eu na escada Tá bom Ele vai ver o que eu vou fazer com ele Hoje eu acabo com o cabelinho Será? O Claudinho fica ali Eu vou estar aqui Eu vou ficar ali Mas você vai ficar aqui Ele foi pra lá Eu pego lá Você fica pra cá Você pega aqui Que isso? Nossa, tá sarrando Calma Que engraçado Fica aí, fica aí Eu tô conseguindo Me ajudando assim Cadê você? Ah, tá aí Agora eu te pego Cadê você? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus Meu Deus do céu Ele é muito ninja, mano Será que eu consigo fazer isso também, galera? Tomara que eu consiga Acho que eu vou perder ele de vista, sim Mas eu vou conseguir passar pro outro lado Meu Deus, que altura é essa? Ele deve estar armando algum plano Eu preciso chegar a tempo Ué, pra onde ele foi? Ele tá pra cá? Nossa, ele fez um barulho aqui Ah, eu vou sair Ele tá aqui, ele tá descendo Agora, é agora Cerca ele Cerca ele, não Nossa, o que é isso? Ele foi pra lá Ele foi pra lá O detetive foi pro lado errado Ele é muito burro Ele tá aqui embaixo Tá Você tá por aí, eu te pego Escuta Tô na escuta, tô na escuta Vai um pra cada lado Um pra cada lado Um pra cada lado, vai Um pra cada lado Ai, nossa, quase caí aqui Meu Deus Eu te pego, você tá por lá O burro do Barça é muito burro, mano Opa, Astroids É sério o bagulho, mano Eu sei, cara Mas eu nunca vi que eu tinha o limite Mas ele foi pra... Mas ele foi pra... Da participância, né? Eu vou em todos Sumiu Puta merda, que raiva O Claudinho deixou ele passar pro bar Na perna dele, Claudinho Não deu tempo de esmagar Não deu tempo de esmagar Não deu tempo de esmagar Ele queria esmagar Como que acontece isso Com que o cara passa por baixo Da sua perna, Zé? Ô, não sei o que que é mais burro O Claudinho De deixar ele passar pro barco da perna Ou o barco de ir pro lado errado Eu devia ter sentado em cima da costa dele Na hora que ele passou Sabe por quê? Na hora que ele passou Eu consegui pegar na calça Só que eu não consegui arrancar Você não viu? Vai dar a replay que você vê Que ele não Nossa, que isso Daí na hora que eu fui puxar Vai cair no chão Zé, então ele pode ter deixado cair alguma coisa, Zé? Pode Mas eu acho que ele tá aqui embaixo Ele tá aqui, eu acho Certeza Mano, meu Deus do céu Só ficar querendo E vocês ficam prendendo Olha quanta almofada, mano Olha como ficou minha casa, Zé Destruída Vou descer lá Tá aí Tá aí Ele deixou o tamanho da mão dele ali no chão A gente consegue descobrir depois Nossa Já viu, já tem o tamanho da mão Maior que a minha Boa, Jaiminho Boa, Jaiminho Obrigado Eu senti 10 minutos Puxei o negócio dele Você se desamarrou Daí a gente vai se correndo Saiu Mais uma prova pro crime Vai detestir o baço Coloca no quadro Que fedor Deixa eu ter que avaliar pelo fedor Tem chulé Se fosse o burro Não tivesse que me falar que é dele Mas como ele tá aqui Como ele tá aqui Não, não É o detetive que faz isso Ah, tu faz assim Pelo cheiro do chulé Não é sapato de mulher O que que ele falou? Pelo cheiro de não sei o que lá Não é sapato de mulher Ele falou Pelo cheiro de chulé Não é sapato de mulher Temos um tênis Que mais nós precisamos Outro pé Ele falou que talvez ficou a mão dele lá A mão dele é onde? O detetivo O detetivo é muito incompetente Gente Deixa eu cair o tempo Eu vou dar uma sapatada nele Nossa senhora Aqui ó O que eu vou dar uma sapatada? Olha Em um segundo aí Eu vou conseguir fazer o que eu tô fazendo Uma hora O detetivo é muito incompetente Já sei o nome dele na série Como? Detetivo Jairminho Adorei Jairminho O detetivo Jairminho Prazer detetive Jairminho 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 Vamos focar no negócio Mas agora a gente tem que ver Se ele tá aqui dentro ainda Mano Rapaziada Comenta aí o que dá pra nós fazer Com esse tênis dele Bato no Jairminho Se for isso Comenta aí o que eu bato no Jairminho Com esse tênis Acha que eu ia pra cima Vamos Esbarulha pra cima E aí Música Tchau, tchau.